E nos próximos capítulos da novela Cuidado com o Anjo, Estefânia conseguirá fugir da polícia e tentará matar Malu novamente. Quem assiste a novela sabe que ela foi a responsável por colocar as balas de verdade na arma usada na peça de teatro da mocinha. Estefânia não tem mais saída, pois a polícia já tem certeza de sua culpa e o delegado vai dizer que ela será transferida para um presidiário feminino. Mas antes disso, ela conseguirá fugir da delegacia e tentará matar Malu. Estefânia vai mostrar que enlouqueceu de inveja de Malu. A mulher bate na policial e consegue fugir. Ela vai até o apartamento de Amador procurá-lo para pedir ajuda. Estefânia se surpreende ao encontrar Malu no apartamento de Amador e demonstrará todo o seu ódio. A vilã dirá para a mocinha que foi ela quem colocou as balas de verdade no revólver, porque queria matá-la, pois a odeia. A vilã tenta partir para cima de Malu, mas Candelária enfrenta e Estefânia acaba empurrando no chão e Candelária desmaia. Quando a megera está quase batendo em Malu com um objeto pesado, Amador aparece e a põe para fora de seu apartamento. Estefânia implora ajuda, mas Amador diz que ela está encrencada com a polícia e que por causa dela, ele quase foi preso e ainda perdeu o seu negócio. Amador afirma que se ela queria fazer algo com Malu, que fosse fora do teatro. Enquanto Amador está discutindo com Estefânia, Candelária acorda e fica perto de Malu, que chora com seu bebê no colo. Amador não vai querer ajudar Estefânia, não por ser uma pessoa boa, mas por não querer se envolver com a polícia. Para se envingar, Estefânia vai procurar João Miguel e lhe revelará a verdade. A vilã conta para João Miguel que ela, Isabela e Amador tentaram sequestrar o filho dele, de Malu, logo depois do nascimento. João Miguel se revolta ao saber que Estefânia sabia onde Malu estava na época em que ele e Cecília estavam desesperados atrás dela e que ela ainda sabia que a mocinha estava esperando um filho dele e não disse nada. Estefânia fala que como ela está encrencada com a polícia, também vai levar Amador. Ela diz que ele falava que o filho de Malu iria ser um estorvo ao trabalho dela como atriz e que toda a ideia foi dele. João Miguel tira Estefânia de sua casa e vai atrás de Omar para saber o que realmente aconteceu. Depois, ele vai com Omar até a casa de Amador e diz na cara dele que irá denunciá-lo pelo que ele fez com seu bebê. Estefânia está perdida com a polícia, mas ela não quer se dar mal sozinha, pois depois que ela entregou a sua tia Isabela, agora também ela vai entregar Amador, porque o diretor de teatro não quis ajudá-la. As maldades de Estefânia contra Malu acabarão, porque agora ela vai ficar presa. Então João Miguel vai descobrir que Estefânia, Amador e Isabela planejaram o sequestro do seu filho quando ele nasceu. Estefânia não quer ficar presa, mas ela é uma bandida muito perigosa e não pode ficar solta. O pouco tempo que ela voltou às ruas, ela tentou matar Malu novamente e só não conseguiu, porque Amador chegou na hora e a expulsou da casa. Portanto, Estefânia será capturada pela polícia em frente à casa de João Miguel, e mesmo gritando e reclamando, ela voltará para a prisão. Estefânia acabou com a sua vida por causa da inveja que ela sempre teve de Malu. Tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.